Bem, boas, naquele aspecto, e o vídeo está a fazer uma coisa bem triste e pessoalmente para muitos vocês vai ser muito triste, mas já não vão ser mais 4 vídeos por dia, ok? Vão ser 2, está? Porque agora também vou querer acrescentar Clash Royale e... Assim não dá, não é, pessoal? Eu não sei o que eu faço, não. Não, vai ser 2 vídeos por dia e mais nada. Pessoal, o Clash está fora de questão de ficar fora do canal, ok? Então, ele vai estar dentro do canal, vai ser uma série principal também. E pessoal, eu irei só fazer vídeos Clash para bricais, mas se vocês querem que eu grave as lutas, digam aí nos comentários, tá? Clash não vai ser uma série em que ele vai, tipo, estar... Como é que eu vou explicar? Uma série em que ele vai, tipo, estar a gravar tudo que eu faço com o PewDiePieTuber Simulator e, né? O Shadow Fight 2. Mas se vocês quiserem que eu faça assim, de uma forma seca, digam aí nos comentários. Porque sinceramente, acho que isso é uma forma muito seca em vez, tipo, E depois não consigo ganhar as caixas direito porque ainda estão a carregar as caixas 3 horas, não. Pessoal, eu vou ter que fazer isto, ok? Vai ser assim e pronto, né? Então, bem, este foi o vídeo. Foi pequeno, mas não vai ser preciso ver nenhum vídeo do canal desse próprio dia. Pessoal, os vídeos vão ser, vão ser, de, o máximo vai, o mínimo vai ser 5 minutos e o máximo vai ser 10, ok, pessoal? Então, não pode passar dos 10 minutos. Para mim, passar dos 10 minutos que eu fiz nestes vídeos aqui é um fracasso, tal. Uma desilusão para mim. Apesar de ganhar mais dinheiro, não, não recebo dinheiro pelo YouTube, pessoal, não. Então, valeu e fui.